Os Generais de Deus. Capítulo 2. A Demonstradora do Espírito. Senhor me concedeu a missão especial de promover um espírito de unidade e amor. Deus está levantando em toda parte pessoas que estão buscando mais dele, dizendo, venham nos ajudar. Queremos um espírito de amor. Queremos ver os sinais e maravilhas. Não se tem notícia de alguém que tenha demonstrado tanto o poder do Espírito de Deus, desde o livro de Atos dos Apóstolos, do que Maria Voelvor Tetter. Ela foi uma mulher de visão e força espiritual formidáveis, que se manteve firme ante uma feroz oposição, levantou sua pequena mão e permitiu que o Espírito Santo espalhasse seu fogo. A irmã Etter viveu no plano espiritual como um canal poderoso da direção divina e das manifestações sobrenaturais de Deus. Foi uma fiel amiga do céu e preferiu perder sua reputação secular para ganhar a espiritual. Maria, cuja pronúncia é Mariah, nasceu em 1844 em uma fazenda de Lisbon, Ohio. Ela nasceu de novo no início do terceiro grande avivamento aos 13 anos de idade. O pastor que a levou ao Senhor profetizou que sua vida seria uma luz brilhante. Ele não poderia imaginar que a menina pela qual orou se tornaria a avó do movimento pentecostal que se espalharia por todo o mundo. Maria logo sentiu o chamado de Deus e dedicou sua vida ao Senhor. A respeito de seu chamado, mais tarde escreveria, ouvia a voz de Jesus me chamando para sair pelos caminhos e recantos a fim de reunir as ovelhas perdidas. Contudo, algo bloqueou este chamado. Ela era uma mulher, e naquele tempo, as mulheres não tinham permissão para pregar. Em meados do século XIX, as mulheres sequer tinham o direito de votar nas eleições nacionais, de forma que ser uma pregadora era algo altamente censurável. E ser uma mulher solteira no ministério estava fora de questão. Assim, Maria refletiu a respeito do que o Senhor havia dito a ela e decidiu que deveria se casar com um missionário a fim de cumprir o seu chamado. Planejou continuar seus estudos e depois entrar na faculdade a fim de se preparar. Contudo, a tragédia chegou à sua família. Seu pai morreu enquanto trabalhava nos campos da fazenda da família, e ela retornou imediatamente para casa a fim de ajudar a amparar os seus. Agora sua esperança de educação formal estava frustrada, de forma que decidiu levar o que considerava uma vida cristã normal. Anjos vieram ao meu quarto. Durante a guerra civil, Maria conheceu P.H. Vodvoort, que havia retornado do conflito por conta de ter sido dispensado após um ferimento na cabeça. Ela viveu um breve e intenso namoro com o ex-soldado e logo estariam casados. Dedicaram-se à fazenda, mas nada conseguiram com essa atividade. Parecia que tudo estava falhando. Com o passar dos anos, Maria tornou-se mãe de seis filhos. Assim, ela tentou levar uma vida familiar normal enquanto o Senhor continuava a chamá-la. Maria, absorvida totalmente com o papel de esposa e mãe, não pôde responder a este chamado. Casou-se com um homem alheio ao ministério, tinha seis crianças para criar, e com isso mostrava-se enfraquecida. Então, uma grande tragédia cometeria o seu lar. Os Vodvoort perderam cinco de seus filhos para a doença. Maria conseguiu se reerguer deste triste acontecimento, contudo, seu marido jamais se recuperaria da perda. Ela fez o que pôde para ajudá-lo enquanto criava a filha remanescente. Apesar de toda esta situação, nunca demonstrou amargura contra o Senhor, nem endureceu o coração por causa da perda. Maria, todavia, precisava de respostas para a dor que oprimia seu coração por causa da calamidade que se abateu sobre sua família. Recusando-se a desistir, ela começou a buscar a palavra de Deus. E à medida que lia, percebia como as mulheres foram repetidamente usadas em toda a Bíblia. Leu a profecia de Joel que previa o derramamento do Espírito de Deus sobre homens e mulheres. Porém, Maria olhava para o céu e dizia, Senhor, não posso pregar. Eu não sei o que dizer e não tenho nenhum preparo. Não obstante, ela continuou a ler e a encontrar a verdade na palavra de Deus enquanto lutava contra o seu chamado. Mais tarde escreveria, quanto mais lia as Escrituras, mais elas me condenavam. Então, Maria teve uma grande visão. Anjos vieram ao seu quarto e a levaram para o oeste, sobre planícies, lagos, florestas e rios, onde ela viu um vasto campo de trigo. À medida que a visão se descortinava, ela começava a pregar e via grãos que caiam em feixes. Então, enquanto pregava, Jesus lhe dizia, assim como os grãos caíram, pessoas cairão durante a tua pregação. Finalmente, Maria percebeu que jamais seria feliz se não atendesse ao chamado. Em resposta a esta grande visão de Deus, ela se submeteu e com um sim ao seu chamado, pediu a ele que fosse ungida com um grande poder. Mulher não é sinônimo de fraqueza. Muitas mulheres que estão lendo este livro têm o chamado de Deus para pregar. Você tem recebido visões e unção do Espírito de Deus para ir e libertar os cativos. Deus tem lhe falado a respeito de cura divina, libertação e liberdade do Espírito. Portanto, jamais permita que espíritos religiosos silenciem o que o Senhor lhe falou. A religião gosta de anular as mulheres e seus ministérios, especialmente se são jovens. Você precisa aprender a obedecer a Deus sem questionar. Caso Maria tivesse respondido ainda jovem, possivelmente seus filhos não teriam morrido. Não estou dizendo que Deus matou seus filhos. Apenas que quando desobedecemos diretamente a Deus, nossas ações abrem a porta para as obras do diabo. Seu trabalho é destruir. O trabalho de Deus é trazer vida. Logo, aprenda a obedecer a Deus com ousadia. A ousadia atrai o poder de Deus e deixará seus acusadores sem fala em sua presença. Busque também mulheres fortes e que tenham ministérios sólidos para lhe ensinar. Deixe que estas palavras da irmã Etiter revolvam o seu coração. Minha querida irmã em Cristo. Assim que ouvir essas palavras, possa o Espírito de Cristo vir sobre você e lhe conceder o desejo de realizar o trabalho que o Senhor lhe designou. Este é o momento propício para que as mulheres deixem sua luz brilhar, para mostrarem os talentos que estiveram escondidos e enferrujados, e usá-los para a glória de Deus, fazendo tudo que puderem com a força de suas mãos e crendo no poder de Deus que disse, nunca te abandonarei. Não vamos chorar fraquezas. Deus usará as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Não deveríamos honrar nosso chamado e fazer tudo para salvar aqueles que permanecem no vale da sombra da morte? Ele não enviou Moisés, Aral e Miriam para serem líderes? Baraque não usou enfrentar o inimigo a menos que Débora os liderasse. O Senhor levantou homens, mulheres e crianças de sua própria escolha, Ana, Uida, Ana, a profetisa, esposa de Simeão, Febe, Narciso, Trifena, Pérsede, Júlia, as Marias e as irmãs que colaboraram com Paulo. É menos apropriado para as mulheres servirem hoje em dia, no reino de Cristo e sua Seara do que no passado? Busque o Espírito de Deus por si mesma. Se for chamada, terá de responder a esse chamado. Obedeça a Deus sem questionar. Ele cuidará dos detalhes. Eles choravam por toda a casa. Maria lançou seu ministério primeiramente em sua própria comunidade. Ela não tinha ideia do que falaria, mas Deus lhe assegurou que ele colocaria as palavras em sua boca. E Deus cumpriu sua palavra. Assim que Maria enfrentou sua primeira plateia, composta em sua maior parte de parentes, abriu a boca e a plateia começou a chorar e a cair no chão. Alguns se levantavam e corriam chorando. Depois deste evento, Maria foi muito procurada em sua comunidade. Muitas igrejas lhe convidaram para reavivar suas congregações. Expandiu rapidamente seu ministério para o oeste e tomou parte em nove avivamentos. Pregou duzentos sermões e inaugurou duas igrejas com mais de cem pessoas assistindo à escola dominical. Deus honrou Maria e recuperou seus anos perdidos em pouco tempo. Em certa ocasião foi realizada uma reunião em uma cidade chamada Deviusden, caverna de demônios. Nenhum ministro obtivera sucesso ali, de forma que as pessoas vieram para zombar dela. Compareceram com a expectativa de ver a mulher evangelista fugindo da cidade, despedaçada e derrotada. Mas eles teriam a maior surpresa de suas vidas. A irmã Etter podia até ser uma mulher, mas não era do tipo que se dobra facilmente. Ela conhecia a tática para batalhas espirituais e a oração fervorosa que abria o céu. Ela pregou e cantou por três dias. Ninguém se moveu. Finalmente no quarto dia, ela exerceu sua autoridade espiritual através da intercessão e colocou abaixo o principado demoníaco que governava Deviusden. Ela orou para que Deus mostrasse o seu poder e quebrasse a rigidez formal do povo. Naquela noite durante o culto, pessoas choraram e se entregaram a Deus. Foi a maior manifestação da presença de Deus que a cidade já havia testemunhado. Poder demolidor Não somos chamados para desistir. Somos chamados para obedecer a Deus a qualquer custo, a fim de deixar que o nosso sucesso silencie nossos críticos. Se você possui uma área difícil em sua vida ou ministério, não se lamente ou reclame. Não racionalize a situação. Ore. Explicações e desculpas nos roubam força e poder. Não balance a cabeça e fuja. Use a autoridade que lhe foi concedida através de Jesus e destrua os poderes demoníacos que cegam as pessoas. Através da oração, invista-se de autoridade e construa um caminho claro para que o Espírito de Deus ministre aos corações das pessoas. A irmã Etter preparou seu espírito através da oração, resultando numa força invencível. Ela era conhecida como uma rivalista com poder para quebrar as forças que dominavam as cidades. Eles vieram gritando, pedindo perdão. A irmã Etter foi uma pioneira nas manifestações pentecostais tão comuns nos movimentos atuais. Somente após a sua pregação ao oeste de Ohio, em uma igreja que havia perdido o poder de Deus, é que a visão que tivera do feixe de trigo se tornou clara. Foi nesta igreja, onde as pessoas caíram em transe oito. Esta foi a manifestação espiritual que marcou grandemente seu ministério, mas que lhe trouxe uma perseguição ferrenha. Até aquele momento este tipo de manifestação não era conhecido da forma como acontece hoje em dia. A esse respeito, ela escreveu. Quinze pessoas vieram ao altar gritando, pedindo perdão. Homens e mulheres caíam e ficavam como mortos. Jamais vira algo parecido com aquilo. Percebi que era a mão de Deus, mas não sabia explicar, nem o que dizer. Após algum tempo deitadas no chão, essas pessoas se punham de pé em um salto, com os rostos brilhantes, dando glórias a Deus. A irmã Etter disse que jamais vira conversões tão deslumbrantes. Os ministros e anciãos choravam e glorificavam a Deus por seu poder pentecostal. E a partir desta reunião, o ministério da irmã Etter seria marcado por este tipo de manifestação, em que centenas se entregavam a Cristo após a sua pregação. A experiência do transe Os transes se tornaram o assunto do momento. Centenas afluíam para provar deste derramamento do espírito, enquanto outros vinham observar ou ridicularizar. Em determinado encontro, quinze médicos vieram de diferentes cidades a fim de investigar os transes. Um desses médicos era um líder, experte em sua área. A esse respeito, a irmã Etter assim escreveu. Ele não quis admitir que o poder viesse de Deus. Ele se daria por satisfeito em provar que o fenômeno era outra coisa qualquer. Ele veio investigar, mas foi convidado a outra parte da casa. Concordou na esperança de encontrar algo novo. Para sua surpresa, encontrou seu filho no altar pedindo-lhe que orasse por ele. Ele não podia orar. Deus mostrou o que ele era e o que estava fazendo. Então começou a orar em favor de si mesmo. Enquanto orava, caiu em transe e viu os horrores do inferno. Estava caindo e após uma terrível luta, Deus o salvava. A partir dali, começou a trabalhar para ganhar almas para Cristo. A irmã Etter também narrou a respeito de um grupo de jovens mulheres que veio assistir à reunião com o intuito de se divertir imitando o transe. Contudo, elas foram imediatamente impedidas pelo poder de Deus, e sua zombaria se transformou em altos gritos pela misericórdia divina. Certa vez, um ancião que havia viajado o mundo, estava visitando uma região onde Maria estava pastoreando. Ele era um homem religioso, de forma que decidiu assistir a uma das reuniões por curiosidade. À medida que a reunião prosseguia, ele fazia comentários jocosos com seus amigos a respeito da manifestação do poder. Cheio de orgulho, o homem rumou para a plataforma a fim de investigar. Porém, antes que chegasse ao púlpito, foi jogado ao chão pelo poder de Deus, e ali ficou deitado por mais de duas horas. Enquanto neste estado, Deus mostrou a ele uma visão do céu e do inferno. Imaginando que teria de fazer uma escolha, imediatamente escolheu a Deus e nasceu de novo. Então recobrou a consciência, louvando a Deus. A única coisa que este homem pôde dizer após ter retornado do transe foi que sentia muito ter perdido 60 anos na religiosidade, jamais conhecendo Jesus Cristo pessoalmente 12. Mesmo assim os jornais e os ministros descrentes avisaram outros para se manterem longe desses encontros. Diziam que estes encontros faziam as pessoas enlouquecerem. Apesar disso, milhares eram salvos, muitos derrubados, caindo como mortos, até mesmo a caminho de casa. Dizem que muitos também, caíam pelo poder em suas casas, a milhas de distância dos encontros. Mas o que são estes transes? Compõem uma das quatro formas da manifestação de Deus em uma visão. O primeiro tipo de visão é uma visão interior. O quadro que você vê de seu homem interior, ou homem espiritual, trará grandes benefícios se você prestar atenção. Segundo, há a visão aberta. Essa visão ocorre quando você está com os olhos bem abertos. E como ver uma grande tela de cinema bem à sua frente, à medida que Deus lhe mostra o que pretende de você. Terceiro, temos a visão noturna. Ocorre quando Deus lhe dá um sonho a fim de alertá-lo quanto a determinado assunto. O último tipo de visão é a visão em transe. Nessa visão, as habilidades naturais são paralisadas, possibilitando a Deus ministrar o que for necessário. As pessoas que retornavam da visão em transe nas reuniões da irmã Etter, diziam ter visto ambos, céu e inferno. O estilo da irmã Etter era, por assim dizer, diferente do empregado pelos ministros do seu tempo. Ela nunca proibia a plateia de participar. De modo diferente ao da ordem estoica da Igreja de Fins dos anos 1800, Maria acreditava no grito, na dança, no canto e na pregação. Ela entendia que as demonstrações emocionais eram importantes, se houvesse ordem, e acreditava que a falta de manifestação física era um sinal de apostasia. Ordem ou agitação Acredito que Deus se mostra preocupado com as igrejas hoje em dia, porque elas se recusam a permitir que o povo se expresse aberta e livremente para Ele. Se o povo não pode se expressar livremente para Deus, então Deus não pode se manifestar para este povo. Algumas pessoas têm medo de emoções na igreja. Elas não têm problemas em se emocionar em casa, ou em um evento esportivo. Porém, por alguma razão religiosa, acham que a igreja deve ser silenciosa e serena. Mas deixe-me dizer-lhe algo, o céu não é silencioso e sereno. Algumas pessoas terão uma grande surpresa quando morrerem e forem para o céu. Terão que aprender como se regozijar com todos os demais, pois o céu está repleto de vida e energia. Temos muito por que gritar, aqui e lá. Nossas igrejas precisam receber o mover renovador de Deus. E queiram ou não, o mover a é Deus afeta as emoções. Bem, Roberts, eu não acredito que Deus esteja naqueles gritos e danças. Os gritos e a dança não são Deus. São apenas as respostas espontâneas ao seu poder. Você já colocou o dedo no soquete de uma lâmpada e ficou quieto? Quanto mais quando você toca Deus. Quando Deus toca você, ocorre uma reação. Se você disser bem, e quanto aos exageros? Eu digo, por que nos preocupamos tanto com um fosso no caminho quando temos tanta estrada adiante para olharmos? Focalize a verdade e o que é falso irá desvanecer. Quando o poder de Deus estiver sobre você, você irá se deleitar. E quando você se deleita em algo, você demonstra isso. Então, aprenda a verdade a respeito do que Deus ama em seus adoradores e pratique isto. Agora você diz, bem, as pessoas vão falar a nosso respeito. Eu digo, e daí? A verdade se sobrepõe à mentira. O que as pessoas não compreendem elas criticam. Mentiram a respeito de Jesus, mas ele continua vivo hoje. Quando estas pessoas experimentarem o toque real de Deus, mudarão suas mentes. E se perdermos dinheiro nisso? Bem, o dinheiro é o seu Deus? Deixe-me lembrar-lhe de que o dinheiro não salva vidas. O Espírito de Deus é quem leva o homem a Jesus. Obedecendo ao Espírito exaltamos a Jesus. Não é uma questão de perder ou ganhar dinheiro. Se você é o líder de alguma igreja, Deus te ordena obedecer ao comando do Espírito Santo e aprender seus caminhos. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 14. Então, deixe que ele o guie. Se você se deixar guiar pelo Espírito, as visões irão aumentar em sua igreja. Devemos ter um amadurecimento espiritual a fim de enfrentar qualquer tipo de problemas ou espíritos malignos. As religiões da Nova Era têm ido tão a fundo no reino dos espíritos enganadores que a Igreja de Cristo têm se mostrado receosa em pró, curar as reais manifestações do Espírito de Deus. No reino espiritual Deus age, mas também os espíritos demoníacos, e se o Espírito Santo não for o seu guia quando estiver nesse ambiente, você estará sujeito ao lado demoníaco. Contudo, os adeptos da Nova Era não entram no reino espiritual através de Jesus Cristo. Entram por seus próprios meios. E é aí que são enganados. Não somos nada sem o sangue de Jesus. Alguns temem ser acusados de se envolver com a Nova Era ao buscarem a manifestação sobrenatural de Deus. Se você estiver seguindo o Espírito Santo, ele lhe manterá puro. Então, abra sua igreja para o mover de Deus, e aprenda com aqueles que vieram antes de você. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade e também ordem. Não estou falando dos limites que são fixados por temor, ou controle denominacional. As pessoas estão famintas por Deus e por liberdade. Alguns irão viajar por continentes a fim de ouvir alguém que verdadeiramente conheça a Deus e as manifestações de seu Espírito. Elas caem atordoadas. Quando a irmã Etter chegou aos 40 anos de idade, já havia se tornado um fenômeno nacional. Algumas denominações reconheceram sua habilidade para reavivar igrejas mortas, atrair os não convertidos e criar um novo e profundo caminhar com Deus. Médicos, advogados, bêbados e adúlteros, pessoas de todos os tipos, eram gloriosamente salvos e cheios do Espírito Santo em suas reuniões. Por causa de uma dessas reuniões em 1885, a polícia afirmou que jamais havia presenciado tal mudança em uma cidade. A cidade estava tão pacífica que eles não tinham trabalho algum a fazer. O repórter de um jornal escreveu a respeito da irmã Etter. Ela se aproxima das pessoas como garras que seguram a presa. Por algum poder sobrenatural, elas caem atordoadas e quando estão no chão, ela aplica uma pressão hidráulica e bombeia toneladas da graça de Deus dentro delas. Por fim, o Senhor levou Maria a orar pelos doentes. Ela se mostrou relutante de início, sentindo que isto a distanciaria de seu chamado evangelístico. Mas Deus continuou a mostrar claramente a sua vontade e ela finalmente cedeu. Estudou a palavra e começou a pregar que a vontade de Deus é curar os enfermos. Logo, seria possível ver evangelismo e cura caminhando lado a lado, à medida que milhares recebiam a Cristo como resultado dos testemunhos de cura. Maria pregava que a manifestação arrebatadora do Espírito não era novidade, era algo que a igreja havia perdido. Ela se recusou a ser levada pelas doutrinas prediletas da moda, desejando apenas que o Espírito Santo fizesse o seu trabalho. Certa feita em uma das reuniões, uma multidão acorreu ao púlpito gritando, O que devemos fazer? Maria nos relata o restante da história. Eles foram ao chão pelo vento poderoso do Espírito de Deus, que soprou sobre os filhos de Deus até que suas faces brilhassem como a de Estevão, quando seus inimigos disseram que ele se parecia com um anjo. Muitos receberam dons, alguns para o ministério, outros para evangelismo, alguns para a cura, e centenas de pesadores receberam o dom da vida eterna. Em outra oportunidade, mais de 25 mil pessoas se reuniram para ouvir a irmã Etter. É bom lembrar que naqueles dias não existia o microfone. Maria escreveu dizendo que mesmo antes de ela terminar o sermão, o poder de Deus caiu sobre a multidão, e se apoderou de cerca de 500 pessoas, à medida que iam ao chão. O Oeste muito, muito selvagem. Evidentemente a vida da irmã Etter foi marcada por inúmeras perseguições. Havia problemas em cada esquina, sem falar na pressão que era liderar uma quantidade tão grande de pessoas que experimentavam, pela primeira vez, as manifestações do Espírito em suas vidas. Além de tudo isso, ela era uma pastora casada com um homem infiel. Enquanto ministrava em sua cruzada polêmica em Oakland, Califórnia, a infidelidade de PH Vodvoort veio à tona. A irmã Etter decidiu abandoná-lo, e enquanto durou a cruzada ficaram em quartos separados. Por fim, após 26 tempestuosos anos de casamento, em janeiro de 1891, divorciaram-se. Depois, em menos de um ano e meio, PH Vodvoort casou-se de novo e publicamente difamou Maria e seu ministério. Ele morreu não muito depois disso, em 21 de junho de 1892, de Febre Tifoide. A despeito do relacionamento conturbado com este homem, Maria encontrou tempo para deixar seu ministério e assistir ao funeral. Dizem que ela não somente compareceu ao funeral como também participou do culto fúnebre. Os maiores testes para Maria aconteceram enquanto esteve na costa oeste. Ela acreditava que o oeste poderia ser ganho para Deus da mesma forma que ocorrerá ao meio oeste. Assim, em 1889, ela chegou a Oakland e comprou uma tenda para oito mil lugares. Breve, haveria uma multidão de espectadores a fim de ver os transes, ouvir sobre as visões e presenciar outras manifestações do Espírito Santo. Contudo, ela também sofreu uma dura perseguição na costa oeste. Criminosos, ou gangues como são chamados hoje em dia, começaram a atormentar as suas reuniões. Muitas vezes esses homens escondiam explosivos nos aquecedores à lenha e, milagrosamente, nunca ninguém se feriu. Em certa ocasião, um vendaval rasgou a lona da tenda durante uma reunião. Ameaças de morte eram enviadas a ela semanalmente, jornais a caluniavam sem trégua e, pastores se levantavam contra ela. Gente maldosa trazia pessoas com distúrbios mentais para seus encontros, sabendo que iriam causar uma grande comoção. Isto aconteceu com tanta frequência que muitas pessoas inocentes pensavam que as reuniões de Maria haviam deixado aquelas pessoas dementes. E por causa da má interpretação de sua teologia, os cidadãos chamavam diariamente as autoridades a fim de que acabassem com as reuniões. Todavia, Maria se recusou a deixar Oakland até que sentisse que Deus havia terminado a sua obra ali. Quando tudo indicava que as gangues estavam conseguindo seu intento, o departamento de polícia de Oakland destacou seguranças a fim de proteger as reuniões. Contudo, esta situação piorou porque os seguranças eram inexperientes, tanto em caráter quanto por não usarem de bom senso. Então, veio uma dura profecia através de Maria. Ela anunciou que um desastre ocorreria na costa e a destruiria. Após ter anunciado isto, os jornais a aterrorizaram, tratando-a como uma criminosa. Eles fizeram citações erroneias e falsificaram a profecia de tal forma que não era possível conhecer o verdadeiro teor do que fora predito por ela. Depois, como era de se esperar, outros homens e mulheres, simulando serem guiados pelo espírito, aproveitaram-se da situação. Enganados pelo inimigo profetizavam mais destruição e tristeza para a costa oeste, causando uma grande controvérsia. A irmã Etter tinha muitos ministros proeminentes a seu favor, e muitos outros contra ela. Um deste último grupo era John Alexander Dovey. Enquanto ela permaneceu na costa oeste, ele se juntou aos que criticavam Maria e publicamente denegria o que chamara de evangelismo de transes, dizendo que o movimento não passava de um grande engano. Não havia outro ministério, a não ser o de Maria, que se comparasse ao de Dovey em termos de curas e popularidade, de modo que ele, frequentemente, se referia a ela quando falava em abusos. Somente uma vez a irmã Etter se defendeu de Dovey publicamente. Ela usou estas palavras. Depois de afirmar em nossas reuniões perante milhares de pessoas que ele nunca havia visto tal poder de Deus, e de forma tão maravilhosamente manifestada, e depois de aconselhar os seus a me apoiarem, percorreu toda a costa pregando contra mim e contra minhas reuniões, até que suas obras missionárias entraram em colapso. Sua única objeção era que alguns caíam, pelo poder de Deus, em nossos encontros. Ele fez conferências contra mim duas ou três vezes em São Francisco, e disse que eu tenho parte com Satã. Muitos foram ouvi-lo, mas seu discurso se deu de tal forma que muitos se retiraram desgostosos no momento em que ele ainda falava. Eu disse às pessoas que eu havia sido sua amiga e que o tratara como um irmão, e que ele não estava lutando contra mim, mas contra Deus e sua palavra. Eu disse às pessoas que eu o entregaria nas mãos de Deus, e que eu seguiria adiante com o Mestre. Eu disse a eles que prestassem atenção na forma como nós iríamos sair disso tudo, e de como ele cairia em desgraça, e que eu estaria viva ainda quando ele morresse. A irmã Etter viveu 17 anos a mais do que John Alexander Dovey. Pode-se dizer que a irmã Etter cometeu alguns erros em sua cruzada em Oakland. Mas não é de se espantar, tamanha a quantidade de ataques planejados contra ela. Contudo, devemos lembrar que em 1906, São Francisco sofreu o terremoto mais devastador da história da América. A profecia da irmã Etter em 1890, então se confirmaria. Etter também fez alguns bons amigos enquanto esteve naquele lugar, sendo um deles Kerry Jude Montgomery. Montgomery viera da costa leste a fim de conduzir reuniões na Califórnia. As duas se encontraram e desenvolveram uma longa amizade. Kerry e seu marido, George, foram peças fundamentais no desenvolvimento do movimento pentecostal e fundaram a Casa da Paz em Oakland. O casal apoiou bastante a irmã Etter durante todo o seu ministério. Presente de Deus Durante este período da vida da irmã Etter, também surgiram alguns momentos de refrigério. Ao lado das amizades feitas, Deus não quis que ela carregasse o manto do ministério sozinha. Levou algum tempo, mas dez anos depois do divórcio, Maria encontrou um homem maravilhoso de Hot Springs, Arkansas, de nome Samuel Etter. Deus lhe enviou o companheiro perfeito e se casaram em 1902. A irmã Etter nutria um grande respeito por este cavaleiro e com frequência, referia-se a ele como seu presente de Deus. Mais tarde, ela escreveu a respeito dele. Ele ficou comigo no pior momento da batalha, e desde o dia em que nos casamos, jamais recuou. Ele defende a palavra e todos os dons e operações do Espírito Santo, mas não quer nenhum fanatismo ou insensatez. Não importa o que eu lhe peça para fazer. Ele ora, prega, canta e é muito bom para trabalhar no altar. O Senhor sabia do que eu precisava, e tudo veio pela mão dele, através do seu amor e cuidado para comigo e com a obra. Três anos após o casamento com Samuel Etter, Maria desapareceu do Ministério Público e permaneceu em silêncio pelos sete anos seguintes. Não se sabe a razão para esse longo silêncio. Contudo, quando ela ressurgiu, sete anos depois, era tão poderosa quanto antes, tendo, agora, o suporte amoroso de um marido esplêndido. Samuel Etter amou e cuidou fielmente de Maria. Ele organizava todas as reuniões, e cuidou de todos os escritos dela, assim como da distribuição dos livros. Na verdade, o Ministério da Irmã Etter produziu diversos livros. 1. Vida, obra e experiência de Maria Beola Voodvort, evangelista, evangelista. 2. Maravilhas e milagres feitos por Deus no Ministério da Senhora M. Bevo Odvort Etter em quarenta anos. 3. Sinais e maravilhas feitos por Deus no Ministério da Senhora M. Bevo Odvort Etter em quarenta anos. 4. Inários. 5. Perguntas e respostas sobre cura divina. 6. Atos do Espírito Santo, publicado depois como um diário de sinais e prodígios. Alguns de seus livros foram reimpressos várias vezes, e alguns foram traduzidos para outras línguas. Embora tenhamos uma grande quantidade de livros de temática cristã em nossos dias, os livros da Irmã Etter são bastante raros. Pessoalmente já recebi ofertas de milhares de dólares por minha coleção particular, todas recusadas. Em minha opinião, nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar os escritos da Irmã Etter. Assim Samuel Etter, marido, amigo, editor, gerente e ministro auxiliar, presente de Deus encontrou sua posição ideal como suporte no ministério de sua esposa. Sua habilidade mostrou a personalidade rara e notável deste homem. Como resultado tornou-se uma peça vital do ministério em quase todos os aspectos até sua morte, 12 anos depois. Perseguições, problemas e ameaças de prisão. Maria foi a única líder evangelista do movimento da santidade que abraçou a experiência pentecostal do falar em línguas. Hoje nós a chamaríamos pregadora da santidade pentecostal. Ela abraçou a doutrina da santidade, tanto quanto a doutrina pentecostal do falar em línguas. Muitos ministros não entenderam as manifestações do Espírito Santo, nem entenderam a doutrina de Etter a esse respeito. Maria se defendia em público tão raramente que quando fazia tornava-se muito evidente. Ela dizia ao povo que não havia sido chamada para se defender, e sim para levar pessoas a Jesus Cristo. A irmã Etter demonstrou uma força inabalável ao persistir diante de tanta oposição. Quando passou por ameaças à sua segurança, ela se recusou a deixar a cidade até completar sua missão. Nunca sentia medo de perigos desconhecidos, pois sabia que o senhor lutaria por ela. Muitas vezes arruaceiros apareciam nos encontros a fim de atrapalhar as reuniões, pois haviam sido pagos para isto. Outros vinham por vontade própria. Ela certa vez escreveu. Já corri muitos perigos, em muitas situações poderia levar um tiro a qualquer momento, até mesmo no púlpito, ou indo e vindo das reuniões. Mas eu disse a mim mesma que jamais fugeria nem faria concessões. O senhor sempre colocou seu grande poder sobre mim, tirando de mim todo o temor, me fazendo como um gigante. Se em algum momento tentassem atirar em mim ou tivessem me matado, o senhor os destruiria. Algumas vezes eu disse isso a eles. Certo homem veio à reunião determinado a acabar com o culto. Aproximou-se cerca de três metros do púlpito e despejou uma série de vulgaridades impropérios. Então, de repente, sua língua recusou-se a obedecê-lo, como se uma força estranha prendesse suas cordas vocais. Totalmente protegida pelo Espírito de Deus, Maria parecia ignorar a presença daquele homem. Indagado depois por dois dos principais jornais da região sobre o acontecido, o homem, assustado, respondeu, Descubram vocês mesmos. Maria foi presa quatro vezes durante seu ministério, porém, três destas intimações nunca a levaram à corte. O único lugar onde ela foi presa e levada à corte foi New England. Seu julgamento em Framingham, Massachusetts, foi baseado na acusação de que ela teria praticado medicina ilegal e hipnotizado pessoas fazendo-as cair em transe. Foi um grande acontecimento para a causa de Cristo, pois muitas pessoas testificaram a seu favor, relatando testemunhos pessoais que se pareciam com as histórias contidas no livro de Atos. O grande escritor e fundador da escola bíblica BT, I.W. Kenyon, estava entre estas pessoas que testemunharam. Kenyon mais tarde levaria avante um grande ministério de cura e ensino. Foi um autor prolífico. Muitos de seus livros são usados em escolas bíblicas ao redor do mundo. O amor que Maria nutria por diferentes culturas também foi motivo de perseguições raciais. Ela amava as comunidades afro, americanas e americanas nativas da mesma forma que amava as pessoas da raça branca. Muitas vezes ela pregou para igrejas de negros, ajudou seus pastores e apoiou seus avivamentos. Também foi para uma reserva indígena, permanecendo por semanas através de seus próprios recursos. Todas as classes sociais eram bem-vindas em sua casa, ricos e pobres. A irmã Etter amava todos. Nenhum circo. Não há nenhum livro capaz de descrever todos os atos do ministério de Maria Voodvort Etter. Ela foi uma fonte de força espiritual, humilde, muito parecida com uma avó comum. Comum, mas que exercia uma fantástica autoridade sobre o pecado, doença e demônios. A irmã Etter não pôde aceitar todos os convites recebidos para ministrar, e os que aceitou, criaram uma comoção nacional jamais silenciada. Certa reunião foi planejada pelo então jovem pastor F. F. Bossort em Dallas, Texas. Seus escritos sobre os encontros espetaculares ocorridos de julho a dezembro sacudiram o mundo. Como consequência, Dallas se tornou o centro do avivamento pentecostal. Certa noite, três ministros muito ilustres foram à reunião. Uma vez que não havia lugares disponíveis, os pastores perto do púlpito cederam seus assentos para estes homens. Relutantemente, os ilustres tomaram seus assentos. A reunião prosseguiu com a costumeira demonstração do poder de Deus. Repentinamente, um dos renomados ministros caiu da cadeira em meio à serragem no chão, imóvel. Os outros dois tentaram ignorar o ocorrido com o amigo. No entanto, em alguns minutos, o segundo ministro se juntou ao primeiro, caindo, retumbante, em meio ao pó. Então, o terceiro caiu da plataforma e se juntou aos outros dois no chão, todos imóveis. Os três permaneceram caídos sob o poder de Deus por mais de três horas. Finalmente se levantaram um após o outro, batendo a poeira da roupa, caminhando entorpecidos para a saída. Vinte e quatro milhares foram a Dallas, alguns depois de percorrerem mais de três mil quilômetros, trazendo enfermos e atormentados para serem curados. Um homem tinha três costelas fraturadas por causa de uma queda. Mal conseguia permanecer de pé, tal a dor que sentia. A irmã Etter impôs as mãos sobre ele e fez a oração da fé, instantaneamente os ossos que haviam afundado voltaram para o lugar. A princípio, ele vacilou quando Maria o tocou, mas depois bateu na costela, constatando que a dor havia desaparecido. Outro homem foi trazido em uma maca sofrendo de tuberculose. Sua situação era desesperadora, tinha também uma fístula ferida aberta que deixou um buraco em seu corpo. Porém, quando Maria orou, o poder de Deus golpeou o homem. Ele pulou da maca e correu de um lado a outro em frente à plateia. Ele retornou para casa sentado como os demais, recuperando mais de um quilo e meio por dia a partir de então. O câncer havia destruído um lado do rosto e pescoço de certo homem. Sentia tanta dor que teve de ser levado logo no primeiro encontro. Quando a irmã Etter impôs as mãos sobre ele e orou, o poder de Deus o atingiu. A dor, o erigecimento e a queimação imediatamente cessaram. De repente foi capaz de virar seu pescoço de um lado a outro. Ele subiu ao púlpito e pregou para as pessoas. Certa noite, três pessoas que eram surdas e mudas, desconhecidas umas das outras, se postaram de frente ao púlpito, chorando, se abraçando e pulando, pois Deus havia aberto seus ouvidos e recuperado suas vozes. Muitos com lágrimas nos olhos, se dirigiram ao altar a fim de conhecerem a Deus e serem salvos. Uma das três pessoas que antes fora muda e surda deu seu testemunho. Quando a irmã Etter colocou seu dedo na base de minha língua e em seguida em meus ouvidos, ordenando ao espírito surdo e mudo para sair, Deus no mesmo instante abriu meus ouvidos e devolveu minha voz. Outra irmã sofria com dois problemas, câncer e tuberculose. Parecia um esqueleto vivo. Fora desenganada pelos melhores médicos de Dallas. Trazida em uma maca, muitos pensavam que fosse morrer antes que a irmã Etter pudesse chegar a ela. Quando recebeu a oração, foi instantaneamente curada pulando da maca e gritando. Ela assistiu a todos os encontros posteriores, todas as noites, sentando-se com os outros. Embora ainda parecesse muito magra, todos os que a conheciam diziam que ela estava ganhando peso e progredindo a cada dia. O grande evangelista de cura e pastor, F. F. Bossort, escreveu a respeito dos encontros em Dallas. Noite após noite, logo que o apelo era feito, todo o espaço disponível de quinze metros ao redor do altar era tomado por tantas pessoas doentes, atormentadas, e outras em busca de salvação e do batismo no Espírito Santo, que se tornava difícil transitar entre elas. Em cada encontro dirigido por ela havia uma demonstração do poder do Espírito como nunca visto em nossa geração. Um repórter de Indiana escreveu, veículos de todos os tipos começaram a chegar à cidade bem cedo. Nenhum circo ou ajuntamento político jamais foi capaz de trazer tamanha multidão. Outro escreveu que era a primeira vez que sua comunidade de Iowa pudera presenciar um ajuntamento religioso capaz de ofuscar um bom show. Ele relatou que funcionários do teatro foram ao local da reunião para ver o que estava atraindo seu público. O ponto de ruptura Um empresário cristão bem-sucedido de Los Angeles, Rua J. Scott, visitou Dallas durante esses encontros. Ele e sua esposa haviam sido batizados no Espírito Santo durante o avivamento da Rua Azusa. Contudo, neste período, a maioria dos líderes integrantes do avivamento da Rua Azusa havia se dispersado. Scott buscava uma forma de trazer de volta o mover sobrenatural a Los Angeles. Ele ouviu a respeito das curas milagrosas e se dispus a ver se eram verdadeiras, e se a doutrina de Maria combinava com a sua. Jubiloso com o que viu, intentou pedir que Maria fosse a Los Angeles e presidir o que, segundo pensou, seria o acampamento dos sonhos. Ele sentiu que ela possuía a força que Los Angeles precisava. Assim, a irmã Etter concordou em ir. Como se pode imaginar, milhares afluíram à área de Los Angeles, aos encontros ao ar livre. As reuniões aconteciam durante o dia e por boa parte da noite, atraindo milhares de pessoas de todas as partes da América do Norte. Tendas eram montadas e pessoas dormiam no chão. Na verdade, havia tantas tendas que foram formadas ruas entre elas com nomes como, Avenida do Louvor, Alameda Aleluia, e Avenida da Glória. Dessa forma, tornava-se mais fácil a localização de determinada tenda. Embora os resultados das reuniões fossem fenomenais, este encontro mundial de Los Angeles em 1913, Encontro Azusa, Arroio Seco, também ficou conhecido como o evento que deu origem à primeira divisão do movimento Pentecostal. Foi aqui que surgiu o debate em torno da doutrina Só Jesus, Unicismo, ou Novo Tema. Este ensinamento teve origem em John G. Sepp, um homem que passou a noite em oração durante os encontros. Sepp acreditava ter recebido algo novo a respeito do uso do nome de Jesus, e correu o acampamento a fim de compartilhar isto com outras pessoas. Como resultado, as pessoas da Costa Oeste começaram a batizar apenas em nome de Jesus, eram informadas de que se fossem batizadas na Trindade, teriam que ser batizadas de novo. Este pensamento dividiu o movimento pentecostal. O acampamento dos sonhos de Scott objetivava criar unidade dentro do corpo de Cristo. Em vez disso, produziu uma das maiores rupturas já conhecidas nesta geração. Logo, o movimento pentecostal estaria dividido em outros grupos que enfatizavam uma série de doutrinas. A irmã Etter fez o possível para se manter fora destas controvérsias. Ela acreditava que o ponto mais importante era dizer aos pecadores que Jesus estava voltando, através da pregação de sua palavra e com demonstração de sinais e prodígios. Ela sustentou melhor esta posição em um sermão intitulado, Não negligencias o dom que há em ti. Nessa mensagem, ela disse. Os embaixadores de Cristo devem cessar toda essa querela. Todas essas teorias desnecessárias devem ser abandonadas. Abandonadas. Essa ou aquela doutrina, que enfatiza a obra terminada, ou a santificação que produz controvérsia entre os santos, deve ser deixada de lado. Paulo diz que a pregação tem que ser feita com demonstração do Espírito e de poder. Deixem a palavra agir com a demonstração de poder, de forma que as pessoas possam ver o que Deus tem para elas. Logo, a irmã Etter desenvolveria a política de pregar apenas em encontros que não tivessem doutrinas exageradas. Anos mais tarde, ela diria que o unicismo era a maior ilusão que o diabo já inventara. Eletrificou a todos nós. Compreensivelmente, a irmã Etter nutria um misto de emoções a respeito do encontro em Los Angeles. Ela foi apresentada como oradora principal, e milhares vieram de toda a América para estar em seus encontros. Contudo, por causa da controvérsia política, os pastores tomaram o controle, e a irmã Etter se viu forçada a ministrar apenas durante as manhãs. Os homens tomaram as tardes e noites a fim de exporem fundamentalmente a nova doutrina do unicismo. Ela foi pressionada a abrir mão de parte de seu tempo a fim de que o orador da tarde pudesse começar. Mas a despeito de tudo isso, milhares foram milagrosamente curados. Houve relatos de que quando seu tempo de ministração se aproximava do fim, a irmã Etter levantava suas mãos em direção ao céu enquanto deixava a tenda e naquele momento, muitos eram curados. Um jovem recorda, ela levantou suas pequenas mãos e o poder do Espírito Santo eletrificou a todos nós. Pessoas inválidas deixavam seus leitos de dor, o surdo ouvia, o cego enxergava, a artrite era instantaneamente curada, tumores destruídos, a hidropesia debelada. Em suma, todo tipo de enfermidade e doença que ousava desafiar a irmã Etter durante os encontros, tinha que dobrar os joelhos perante Jesus Cristo e era desintegrada pelo fogo do Espírito. E tudo isso mesmo em meio a divisões doutrinárias. Elizabeth Waters lembra assim estes encontros. Maria e seus obreiros em Indiana, 1924 lembro-me como se fosse ontem. Eu e uma amiga empurrando minha mãe em uma cadeira de rodas por seis ou sete longos quarteirões. Dois homens enormes colocaram a cadeira de rodas em frente ao púlpito circular que já estava rodeado de muitas outras cadeiras. Estava tão quente que minha mãe implorou para que eu a levasse de volta para casa, mas insisti que ficasse. Para a glória do Senhor, foi indicado por revelação que sua cadeira de rodas deveria ser colocada sobre o púlpito, onde uma pequena e linda senhora, que jamais esquecerei, falou com a minha mãe. Eu a vi respondendo com um meneio de cabeça, e então ela, na irmã Etter, bateu em seu peito, pareceu-me rude. Era como se um raio a tivesse atingido, fazendo-a saltar e correr de alegria. Todo o povo gritava, duvido que tivessem assistido algo parecido antes. Muitos outros milagres foram presenciados. Quase tivemos que amarrar minha mãe à cadeira de rodas na volta para casa. Ela queria andar, mas estava fraca, uma vez que estivera presa à cama por dois anos. Quando chegamos em casa, minha avó e outros vizinhos estavam esperando por nós. Minha mãe levantou-se da cadeira de rodas e subiu as escadas. Todos gritaram e choraram. Daquele dia em diante minha mãe estaria totalmente curada, saudável, bem nutrida e temente a Deus. Por causa das reuniões em Dallas e Los Angeles, a irmã Etter continuou a ser uma evangelista líder pelo resto de sua vida. Embora gostasse da vida itinerante, Deus teria ainda outro plano para ela. Ele ainda não havia terminado de escrever as páginas da sua história. Histórias do Tabernáculo Após 45 anos de ministério e pregar milhares de sermões de costa a costa, Deus falou com Maria a respeito da construção de um tabernáculo no oeste de Indianápolis. Muitos haviam pedido que ela construísse um local permanente onde pudessem ir a qualquer momento a fim de receber sua ministração. Todos os cantos da América ofereceram um local, porém, ela escolheu Indiana por causa de sua posição central. Bem ao estilo da irmã Etter, o tabernáculo foi um modelo para as igrejas pentecostais atuais. Ela construiu a igreja ao lado de sua casa e ministrou neste lugar pelos seis últimos anos de sua vida. Naquela época havia poucas igrejas grandes. Assim, em 1918, quando a irmã Etter começou uma igreja para 500 assentos, não foi uma tarefa fácil. Em todo o seu ministério, Maria nunca havia pressionado as pessoas para contribuírem financeiramente. Mas para a construção do tabernáculo, ela teve que enviar cartas pedindo ajuda financeira. O dinheiro chegou e o prédio foi terminado. O tabernáculo foi consagrado em 19 de maio de 1918, e até o momento, apenas uma mulher pôde superá-la na habilidade de construir igrejas. Esta mulher foi uma evangelista que imitou muito o estilo de Etter, Aimee Semple e M.C. Ferson. A irmã Etter utilizou o tabernáculo como sua base de operações. Ela tinha um discernimento especial para escolher parceiros que pudessem contribuir com o avivamento. Por conta disto, a igreja permanece até hoje, embora em local diferente, afiliada às Assembleias de Deus. Deus. As pessoas afluíam de todas as partes da América a fim de estarem em sua igreja, e muitos permaneceram membros fiéis. Certo homem se recorda de que as pessoas iam em direção ao altar e caíam antes de chegar lá. Ele disse que nunca percebeu qualquer manipulação psicológica ou pessoas sendo empurradas, era Deus. Não havia falsificação a respeito da irmã Etter. Uma incrível história ocorrida no tabernáculo envolveu uma família romena. A filha desta família sofria de tuberculose e duas mulheres pentecostais haviam ido à sua casa a fim de orar por ela. Percebendo que sua filha havia sido curada pela oração, a família procurou uma igreja pentecostal e encontrou o tabernáculo. Durante o primeiro culto, uma moça que havia sido milagrosamente curada de câncer, ficou de pé e entregou uma mensagem em línguas por vinte e oito minutos. Alguns se perguntavam qual seria a razão de a irmã Etter ter permitido que a mensagem continuasse livremente no espírito por tanto tempo. Todavia, a razão do ocorrido seria esclarecida no próximo domingo, quando se descobriu que a mensagem havia sido proferida em romeno, uma língua que ela jamais havia ouvido ou aprendido. Esta pequena família romena ouviu uma mensagem de Deus em sua própria língua no momento em que entraram, e ficaram completamente aturdidos. O pai era o único que sabia falar inglês. Diziam que para Maria e os membros do tabernáculo estas experiências eram tão comuns nos cultos, quanto cantar a doxologia ou é em algumas congregações. Outra história do tabernáculo envolveu a cura de um menino. Ele sofria de tuberculose e desenvolveu um rumor do tamanho de um punho. Quando sua mãe o levou a Maria disse, bem, cortaremos isto com a espada do espírito. Diante desta palavra, a irmã Etter pegou sua Bíblia e golpeou o menino no pescoço, e ele foi curado. Os grandes encontram os grandes. Uma das minhas histórias favoritas do tabernáculo é a do encontro entre Maria Voodvort Etter e Aimé Semple M. C. Ferson. Naquele tempo, Aimé ainda era uma evangelista itinerante. Ela amava intensamente a irmã Etter e desejava ardentemente encontrar Maria e assistir a um dos encontros. Em minha opinião, creio que Aimé devorou tudo o que pôde acerca da irmã Etter, e fortaleceu seu próprio chamado em razão da coragem demonstrada por Maria. Havia um alerta de gripe na cidade de Indianápolis até a chegada do carro do Evangelho de Aimé. O alerta finalmente terminou na noite em que ela chegou e Aimé atribuiu o fato a um ato de Deus. Em 31 de outubro de 1918 ela escreveu em seu diário. Esperei anos para conhecer a irmã Etter, tenho falado mais acerca disso nos últimos meses. Desejo ouvir sua pregação e estar em suas reuniões? Amanhã o tabernáculo da senhora Etter estará aberto, e eu satisfarei o desejo de meu coração. Glória! Após o encontro, Aimé escreveu. Regozijamo-nos e louvamos ao Senhor juntas. O poder de Deus caiu, derramando suas bênçãos sobre nós. A irmã M. C. Ferson deixou Indianápolis no dia seguinte sem dúvida, regozijando-se a caminho de seu próprio destino divino, Califórnia. Podemos apenas imaginar o carinho com que guardou as memórias daquele encontro com Maria. Uma vez que não haja qualquer declaração pública da irmã Etter a respeito do que pensava sobre Aimé, sua companheira de viagem, Berta Schneider, fez um comentário. Em certa ocasião, irmã Etter e Aimé estavam na mesma cidade. Era uma noite de folga, de modo que o grupo da irmã Etter compareceu a uma das reuniões de Aimé. Maria, porém, decidiu não ir. A razão fornecida pela senhora Schneider foi que a irmã Etter mostrou preocupação a respeito da direção na qual o ministério de Aimé estava seguindo, representações teatrais e outras atrações populares. Pessoalmente vendo a situação como a irmã Etter, sob o aspecto da santidade, entendo que sua preocupação era genuína e não crítica. Muitos oradores conhecidos naquele período visitaram o tabernáculo. Embora não haja registro de qualquer encontro entre a irmã Etter e o lendário evangelista inglês Smith Wiglesworth, muitos acham que ele foi um discípulo do ministério dela. Acredita-se que muitas das frases utilizadas por Wiglesworth vieram da irmã Etter. O evangelista conduziu uma série de encontros no tabernáculo, após a morte de Maria em 1925. Para alguns de vocês, essas histórias podem parecer assustadoras. Compreenda que Deus está restaurando o mover sobrenatural na igreja de hoje. Alguns, ao lerem este livro, se mostrarão atemorizados a esse respeito. Deus tem dito a alguns de vocês que orem pelos doentes em suas igrejas, e vocês não estão obedecendo a este chamado. Talvez você não saiba muito acerca da vontade de Deus para curar. Talvez você se sinta confuso. E a vontade de Deus que o homem seja liberto. Ele veio para destruir as obras do diabo, e não quer que as toleremos e vivamos com elas. A igreja de hoje precisa aprender a lidar com o destruidor e a levar a verdadeira vida ao povo. Muitos vivem dentro dos limites de uma doutrina confortável, ou de uma teologia de escolha e pegue. Deus quer que todo o seu conselho seja pregado e demonstrado ao povo. E por esta razão que Jesus nos deu o seu sangue. Comece a ler o livro de Atos e você irá aprender a respeito dos demonstradores do seu espírito e da oposição que sofreram. Assim como os apóstolos, a irmã Itter permaneceu fiel à totalidade do conselho de Deus em todos os dias de sua existência, apesar da pressão e perseguição, e nós devemos fazer o mesmo. Ela é um dos que passaram a tocha, e nós devemos ser fiéis ao carregá-la. Pioneira no Ministério Feminino O verão de 1924 foi difícil para Maria. Com 80 anos, sofrendo de gastrite e hidropesia, recebeu uma notícia que lhe quebrantou o coração. Sua única filha, Lise de 60 anos, morreu em um acidente de bonde. Agora todos os familiares mais próximos de Maria tinham subido para estar com o Senhor. Mesmo estando com a saúde debilitada, ela encontrou forças para subir ao púlpito e conduzir o funeral. Ao fazê-lo, exortou o povo a ter fé em Deus e a olhar para o céu, não para a sepultura. Durante aquele ano, havia ocasiões em que a irmã Itter estava tão fraca que não podia andar. Mas isto não a impediu de pregar. Se não podia andar, designava alguém para carregá-la até o púlpito. Por fim, o tabernáculo presenteou-lhe com uma grande cadeira de madeira. Assim, quando ela se mostrava fraca demais para andar, alguns homens fortes transportavam a cadeira de madeira da igreja para sua casa, colocavam-na no assento e levavam-na de volta para a igreja. No minuto em que seus pés tocavam a plataforma, o Espírito de Deus fazia com que se pusesse de pé e andasse por toda ela, pregando e ministrando no poder sobrenatural de Deus. Centenas puderam testemunhar o quanto ela estava fraca antes, e quão incrivelmente forte se tornava depois. Ao fim do culto, os homens colocavam-na de volta na cadeira e a carregavam para sua casa. A fé da irmã Itter fazia com que ela continuasse, quando muitos já teriam desistido. E conveniente lembrar que, naquele tempo, ela já havia ultrapassado os 80 anos. Não havia aviões e outras comodidades naquele tempo. Não existia ar-condicionado ou as facilidades modernas que temos hoje. Ela atravessou a nação em carros pequenos e trens, muitas vezes dormindo em tendas, quando o dinheiro era escasso ou nenhuma acomodação havia sido providenciada. Mas ela não se importava com isto. Três semanas antes de morrer, o Senhor revelou a Maria que era questão de dias a sua partida, para receber seu galardão. Galardão! Durante este período, uma senhora lhe trouxe flores, agradecendo a irmã Itter disse, logo estarei onde as flores são eternas. Algumas vezes ela chegou a pregar sermões àqueles que a visitavam em casa. A respeito de sua morte, Auguste fez, um obreiro da igreja, escreveu. Poucos dias antes de seu falecimento, ela me chamou, segurou-me a mão e disse, irmão fez, você entende que estou indo para onde é o destino de toda a carne? Sim, mãe, respondeu ele. Você tem sido fiel ao nosso ministério por todos esses anos, replicou ela. Agora eu creio que as bênçãos de Deus deverão continuar sobre você, logo não estarei aqui para ajudá-lo. O fim de Maria Voodvortetter veio calmamente, à medida que mergulhava em um profundo sono. Sua visão estava boa para alguém de sua idade. Sua lucidez se manteve intacta até o fim. Não houve um momento sequer durante sua enfermidade que ela não pudesse conversar tranquilamente com qualquer pessoa a respeito de qualquer assunto. A todo momento os santos vinham a ela tomar conselhos. Alguns vinham direcionados pelo Espírito a fim de orar por ela, outros vinham para receber oração. Ela impunha as mãos sobre os doentes e orava pelos necessitados. Ela fez isso até o fim. Ministrava ao mesmo tempo em que sabia que sua força estava se esvaindo rapidamente. Ela costumava falar repetidamente durante seu ministério que preferia gastar-se por Jesus a enferrujar-se. Antes que a irmã Etter fosse ao encontro do Senhor com a idade de 80 anos, ela enterrou todos os seis filhos e seus dois maridos, pregou milhares de sermões de costa a costa, manteve-se vencedora sobre gangues e ministros corruptos, foi pioneira no ministério feminino e manifestou firmemente o poder do Espírito Santo com sinais poderosos e maravilhas. Ela não tinha formação. Não se importava com aulas de seminário e não perdeu tempo em explicar o modo como Deus agia. Ela pregou um evangelho bem simples, se ofereceu totalmente a ele e teve fé para ver sinais e maravilhas. A única paixão de Maria era ver o evangelho avivado e presenciar pessoas sendo dirigidas pelo Espírito. Ela pregou muitas vezes com lágrimas rolando pela face, implorando para que as pessoas se chegassem a Cristo. Suas reuniões e ensinamentos serviram de base para o surgimento de muitas denominações pentecostais, incluindo as Assembleias de Deus, Evangelho Quadrangular e outras denominações similares. A família atual de Etter. O legado de Maria somente foi lembrado em 1977. Seu tetraneto, Tom Sevin, sentiu vontade de pesquisar sua árvore genealógica. Para sua surpresa descobriu um parente seu bem próximo foi uma pequena pregadora pioneira de nome Maria Voodvort Etter, também conhecida como Vovó Etter. Ela havia sido uma evangelista famosa, fundadora de uma igreja não muito longe de sua casa. Ele nilagou a respeito com sua mãe Mary, mas ela não pôde relatar quase nada, uma vez muita informação havia sido perdida. O senhor Sevin recusou-se a desistir. Pesquisou os livros e sermões de Etter, lendo o material continuamente. Logo sua própria vida seria influenciada pelos sermões dessa mulher, alguns pregados há mais de 80 anos. Sevin disse, quando li pela primeira vez os seus livros, imaginei que estivessem exagerando em razão dos incríveis milagres relatados. Assim, fui a outras cidades pesquisar através de microfilmes. Li antigos jornais e descobri coisas maravilhosas. Descobri que as histórias em seus livros foram absolutamente verídicas, e que os jornais deixaram de fora muitos milagres. Sevin e sua mãe ficaram tão curiosos a respeito da vida de Etter que foram ouvir a pregação de um evangelista que havia recebido a ministração da irmã Etter quando ainda menino. Este evangelista, Roscoe Russell, era o garoto que ao receber a pancada no pescoço com a Bíblia da irmã Etter, foi milagrosamente curado. Quando a mãe de Sevin atendeu o apelo para receber oração, o evangelista disse, o mesmo Deus que respondeu as orações de sua bisavó está aqui hoje. Ele irá responder as suas orações do mesmo modo. Depois disso, a mãe de Sevin foi batizada na igreja afiliada ao ministério de Etter. Sevin gosta de comparar o ministério de sua tetravó Etter com o de Smith Weiglesworth. Ele percebe uma similaridade no relacionamento que os dois mantinham com Deus, principalmente na área da fé. Embora tenha muitas histórias favoritas, Sevin lembrou a do encontro de John G. Lake com Etter em 1913. Diz Henrique após o encontro, Lake aconselhou seu rebanho a orar como a mãe Etter. A partir desta pesquisa, Sevin compreendeu melhor a personalidade de sua tetravó. O que mais me impressionou conta ele, foi como ela dedicou completamente a sua vida a Deus. Maria era diferente de muitos hoje em dia. Ela ia aonde Deus a levava, não importava se para vinte ou milhares de pessoas. Seu tempo pertencia a Deus. Nunca estava ocupada demais para fazer o que ele pedia. Todos eram importantes para ela, pois eles eram importantes para Deus. Esta é a razão pela qual Maria conhecia tão bem a Deus. Eis o motivo pelo qual ela podia socar o estômago, ou bater no pescoço de alguém. Ela conhecia a Deus e sabia que ele iria curá-los. Não resta dúvida de que a herança espiritual da irmã Etter será perpetuada através da família de Sevin. Uma visão pessoal Pelas minhas observações pessoais, o ministério que a irmã Etter conduziu ultrapassou o tempo e permanece vivo ainda hoje. Todos os ministérios devem ser seguidos de sinais e maravilhas, do contrário, os ministros estarão apenas brincando de ministério. Se o seu ministério estiver seguindo os preceitos de Jesus, então os sinais e maravilhas irão se manifestar. Os diferentes tipos de ministérios e métodos variam de pessoa para pessoa. Ninguém pode operar de forma idêntica, pois temos características próprias e existem muitos povos com características diferentes a serem alcançados. Contudo, quando temos um ministério que opera com a mesma magnitude que outro do passado, costumo dizer que um manto passou de um para o outro. Um manto é um termo espiritual que pode ser descrito, no plano natural, como um casaco ou um chale. Quando vestimos este manto, operamos de forma similar ao ministério do qual o recebemos. Partindo desse ponto de vista pessoal, parece-me que Aimée Semple Mchersan perpetuou o legado de Etter, mostrando sinais, maravilhas e bravura. Acredito que ela recebeu o manto de Maria. A partir de M.C. Ferson, o manto parecido foi repassado para Catherine Kuhlman. Kuhlman também ficou conhecida pela grande magnitude de milagres em seu ministério e pela intimidade com o Espírito Santo. Atualmente parece-me que o manto similar foi passado de Kuhlman para Benin, embora este último não goste dessa analogia. Aimée acha que recebeu seu próprio manto de Deus, e não um que já pertencerá a outro. Ele é o grande pastor e evangelista da cura em Orlando, Flórida. Não se enferruge. Maria Voadvortet ter alcançou muitos milhares de pessoas por toda a América com a mensagem de libertação de Jesus Cristo. As seguintes palavras foram escritas sobre ela. Glória a Deus e ao Senhor Jesus por tê-la chamado, revestido de poder, guardado e feito dela uma mãe em Israel, para nós. O mesmo amor que zelava por ela está agora à nossa disposição. Amém. Sinais poderosos e maravilhas estão de volta à Terra. Cultive os tesouros divinos dentro de você através das experiências e da palavra. Traga-os para a superfície por meio da oração e obediência. Acredite que através de você Deus pode operar sinais e prodígios. Disponha-se a ser um instrumento neste momento e se apresse a receber a plenitude de Deus em você. Não permita que os revezes da vida lhe frustrem e me impeçam. Clame pelo poder do Espírito e complite sua carreira em total vitória. Adote as palavras da irmã Etter. É preferível se desgastar por Jesus Cristo a ficar enferrujado. Não pare até que você tenha terminado. O mundo está procurando a resposta e está dentro de você.